Depois de tantos discursos, e tava me inspirando aqui no 1º de abril, que é o dia da mentira. O Ariano Soassum era um mentiroso convicto e defensor da boa mentira. Outro dia eu tava vendo um vídeo dele falando, dizendo que tava criando um mentiroso. Que o Cabo tava dizendo que o pai dele era o maior produtor de mel de Pernambuco. Que tinha dado um jeito de cruzar abelha com vagalume. E agora o bicho tava produzindo de dia e de noite. E inspirado nessa boa mentira, acho que o ato de inovar é o ato de tentar fugir da realidade que existe também. De você tentar criar o diferente, você pensar e ir além. E aí precisa de uma coisa que é muito difícil. Que é precisa de alguém que acredite nessa sua inovação, nessa sua mentira. E o que a gente tá celebrando aqui no dia de hoje é o papel do Estado, é o papel da Ciência e da Tecnologia, do Ministério da Ciência e da Tecnologia e da FINEP em acreditar, de poder botar crédito. Crédito vem de acreditar. Você dizer assim, a sua ideia, Rafael, pode parecer diferente. Ninguém nunca fez, mas eu acredito que isso vai dar certo. Contem com a bancada federal pra continuar fomentando, investindo em inovação, pra que essas nossas mentiras, nossas invenções, nossas ficções se transformem em realidade e se transformem na melhoria da vida das pessoas. Então, parabenizar a ministra. E não deram parabenizar também o presidente Lula por acreditar na inovação.